A família chamando ao vivo, o Supremo Tribunal Federal julga hoje no plenário virtual a decisão que definiu o suplente do deputado, ou que deve definir, né, Cassado Deltan Dallagnol, do Podemos do Paraná. Bruno Pinheiro, bem-vindo ao Jornal da Manhã, boa sexta-feira. Bruno, como está essa discussão, essa história? Há uma disputa entre Podemos e PL por essa vaga que agora está aberta na Câmara? Bruno Pinheiro, daqui a pouco, traz para a gente ao vivo de Brasília essas atualizações, essas informações sobre essa discussão no Supremo Tribunal Federal, então. Vamos constar os nossos comentaristas com relação ao assunto? Já, já, o Bruno traz os detalhes. Amanda Klein, qual a expectativa para a substituição, afinal, de Deltan? Olha, Adriana, tem uma briga, uma disputa partidária entre Podemos e PL diz respeito ao quociente eleitoral, o Podemos que ficaria com a vaga, com o deputado Auli, que acho que já foi deputado durante sete mandatos, é um forte defensor da reforma tributária, ele seria a vaga do Podemos, ele assumiria essa vaga se, de fato, ficar com o partido Podemos, que é o mesmo de Deltan Dallagnol. E o PL, que conseguiu bater esse quociente eleitoral individual, senão essa vaga ficaria com outro deputado do PL e eles atingiriam a marca simbólica de 100 deputados. Tem hoje a maior bancada da Câmara, que em 99 chegariam a 100. Quem vai definir isso é o STF. Existe uma medida liminar, ou seja, provisória, temporária, do ministro Dias Toffoli, dando essa vaga ao Podemos, para manter esse equilíbrio partidário, esse balanço partidário. E agora o STF vai definir no plenário virtual, de forma virtual, com quem deve ficar essa vaga. Acho que a tendência é mantê-la com o Podemos, o mesmo partido de Dallagnol. Mas vamos ter que esperar para ver essa decisão, se fica com o PL ou com o Podemos. Heraldo? Olha, para a nossa audiência entender, como é que é feito o cálculo de número de cadeiras por partido? Pega-se o número total de votos que cada partido recebeu, seja através de voto em seu candidato, ou seja através de voto na legenda. E você divide o número total de votos daquele estado pelo número de cadeiras, no caso do Paraná, esse valor deu 200 mil votos, mais ou menos. Então, 200 mil votos, se o Podemos, que teve 450 mil votos, você divide por 200 mil, o Podemos tem direito a duas cadeiras. Só que aí o Congresso aprovou uma outra regra, que diz o seguinte, para que um candidato possa assumir a cadeira de deputado federal, ele precisa ter atingido pelo menos 10% do coeficiente eleitoral. No caso do Paraná, 200 mil votos, neste caso somente candidatos que tenham tido mais de 20 mil votos é que poderão assumir a cadeira. O Luiz Carlos Raul, político experiente, com grande contribuição ao Brasil, através de várias leis que aprovou, ele teve 11 mil votos. Então, quebra-se essa regra estabelecida para a eleição. Não faz sentido essa decisão do Supremo, que dá a cadeira para alguém que não tem a votação mínima de 10% do coeficiente eleitoral. Se prevalecer essa decisão, é preciso que se faça, refaça todas as contas referentes aos deputados eleitos em 2022, para que aí a gente saiba, externando-se, tirando-se essa regra dos 10%, se os que estão lá ocupando realmente devem estar ou não. A regra tem que valer para todos. E tem uma outra observação a fazer. Quando o Tribunal Superior Eleitoral define que o Deltan Dallagnol era inelegível, quem votou nele tem seu voto transformado em nulo. Então, os 340 mil votos obtidos pelo Deltan Dallagnol é como se as pessoas tivessem votado em alguém que não estava elegível. É muito estranho que esses votos funcionem como um voto de legenda. Não foram votos de legenda, foram votos de um deputado que o Tribunal Superior Eleitoral definiu que não era elegível. Esse é o tamanho da confusão que essa decisão absurda do TSE causou à credibilidade do sistema eleitoral brasileiro.